Nenhum jogador, Santista perto para a possibilidade de... Olha a cobrança, levantamento, o André desceu de cabeça... Gol do Santos! O menino André abre o placar na Vila Belmiro! Jogadores do Santos comemoram, o André vai lá para agradecer aos companheiros, o jogador o Bull tentou sair para deixar o André em perdimento, veja a cobrança do Jorge Lucas, o Bull saindo, o André foi e tocou de cabeça para o fundo da rede para estufar a rede do Fluminense! Aí o Neymar que acabou de entrar, tocou no Madsson, opa! Uhul! E vem cobrança para o Santos, levantamento, toque de caminho! O Danso subiu um desvio sutil, que matou qualquer possibilidade de defesa do Rafael! Jorge Lucas, liberdade prudente, inteligente, um desvio capaz de estufar a rede e receber o abraço do Neymar, os dois foram promovidos juntos!